Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam muito bem-vindos, obrigado por vir. Galera, hoje é um vídeo mais... Mais diferente? É, diferente. É um vídeo que eu não costumo fazer muito no canal, mas quando eu tenho algo legal pra mostrar pra vocês, eu gosto de fazer, que é vídeos de unboxing, né? Dessa vez, eu quero mostrar pra vocês uma edição que eu tenho aqui há algum tempo e ainda não abri, velho. Sério. A edição de colecionador de God of War. Ela não é nova, ela é usada, tal. E... Veio sem o Steelbook, mais algumas coisas, talvez. Enfim, eu nunca abri. Eu vou estar abrindo com vocês. Sei que não veio o Steelbook porque o cara que vendeu pra mim, ele falou, tal. Mas o restante eu não sei. Não sei se a peça está inteira, está quebrada. Enfim, vamos fazer isso juntos, tá? Deixa o seu like, compartilha o conteúdo e bora. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a edição, né, de colecionador de God of War 2018, né? Como eu falei no início, é... Essa aqui é uma edição usada, tá? Eu não comprei ela no lançamento, nada. Eu comprei faz, eu acho que já um ou dois anos, se eu não me engano, de um cara que estava desesperado, querendo vender. Provavelmente estava precisando de grana, porque quem tem um negócio deles não vende, tá ligado? É um preço absurdo, tal. E ele fez por um preço muito, assim, não dá pra acreditar, saca? Por isso eu acabei comprando. Tanto que vem faltando alguns itens da edição final, né? Mas o que eu queria mesmo, obviamente, o que muita gente vai atrás de edições como essa, é por conta da peça, né? Do diorama, da estátua, tal, enfim. Eu não abri, galera. Eu não abri. Isso aqui tá comigo já faz, como eu falei pra vocês, um ano e pouco, dois anos, por aí. E eu nunca abri, saca? Se tiver alguma coisa quebrada, que a gente vai descobrir juntos. Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Esses daqui são os itens que vêm na edição nova, tá ligado? Vem o diorama, né? A estátua. Vem um steelbook. Eu não tenho ele, não veio. O jogo digital, beleza. Um mapa de Midgar. Um panfleto, sei lá, um pôster, tal. E dois totensinhos, no caso aqui, do Brock e do Sindri, tá? Mas nessa edição de colecionador, pelo menos o que o vendedor falou pra mim, né? Quando ele tava vendendo, tal, que veio a estátua, que veio também aí a... Como é que fala, mano? O mapa, né? O mapa de Midgar, tal. E vamos abrir junto pela primeira Vence. Vamos abrir juntos aqui. Eu quero mostrar pra vocês, né? Vamos lá. Ela, obviamente, não tá lacrada, tal. Mas olha aí. Deixa eu abrir. Cara, isso aqui é um absurdo. Pera aí. Eu não sei. Deixa eu deitar. Porque fica mais fácil pra tirar, senão eu vou acabar rasgando a caixa. Mas... Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu abri aqui, ó. Tem umas escritas já. Não, pera, calma. Essa caixa que vocês estão vendo, ela não é a caixa... Que tem a estátua. É um case protetor, pelo que eu tô vendo aqui. Aí dá pra gente tirar, ó. A outra caixa que tá aqui embaixo. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil. Eu acho que é assim. Tirar com cuidado. Porque já não é novo, né? E já tem uns cortes aqui, ó. Eu não quero terminar de ferrar com a caixa, né? Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Essa é a caixa fora da caixa. Olha aí que linda, mano. Tá aqui. É basicamente o case do game, né? Olha aí. Deixa eu dar uma acendida na luz aqui pra ajudar. Aê! Melhorou muito, né? Melhorou muito. Olha aí, ó. Tá aqui. Olha só. É o case. É a capa do jogo. Tá ligado? Agora vamos abrir ela. Essa caixa tá intacta. Abrindo aqui, a gente já tem alguns dizeres nórdicos. Eu não faço ideia do que é isso. Não mesmo. Tá? Quem souber, fala aí. Acho que olhando na internet fica fácil a gente descobrir essas coisas hoje em dia, né? Vamos... Tem uma partição aqui do lado. Eu não sei se é mais fácil tirar ela ou isso aqui primeiro, ó. Vou deitar. Mais uma vez a briga pra tirar as coisas da caixa. Opa! Beleza, ó. Então aqui viria o Steelbook, acredito, né? Só que eu não tenho o Steelbook, não veio. O cara já tinha avisado. Aqui é o mapa de Midgar. Deixa eu ver... É. Olha aí que louco, galera. Nossa, mano. Muito louco mesmo. Pera aí. Ó. Esse aqui é o mapa de Midgar. Olha que lindo. Todos os detalhes, ó. O lago dos nove. Tudo bonitinho. Deixa eu deixar ele aqui. Colocar ele aqui do lado. Aqui dentro eu acho que não vem mais nada, né? Deixa eu abrir pra ter certeza. Poxa, peraí. Opa. Opa, opa, opa. Ô, vem sim, galera. Olha aí. Olha aí. Eu não sabia que vinha, não. Os tótens do Brock e do Sindri. Cara, que top, mano. Olha o Brock. Brockzinho. Lindo, lindo, lindo. Caramba, velho. Tá muito legal. Olha aí. E o seu irmão. O Sindri. Cara, eu achei que não vinha. Mas vem com os irmãos Hundra. Olha aí. Legal. Pô, fiquei feliz. Eu achei que não vinha isso, cara. Agora eu vou até tirar isso aqui. Pra ver se não tem mais nada. E tem. Tem, cara. Então eu acho que só não veio mesmo o Steelbook, galera. Mas do resto veio tudo. Vamos lá, meu amigo. Aí, ó. Olha só. Do resto veio tudo, caras. Maravilhoso. É uma... É uma arte, né? Do jogo. Um concept do jogo. Uma carta. Vocês podem pausar pra ler. Tudo bem? Do Corey, né? Que era o diretor criativo do game. Tá aqui, ó. God of War. Legal. Pô, veio tudo. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Mas vamos pra cereja do bolo, né? Galera, então vamos lá. Deixa eu tirar. Isso aqui é só uma... Uma tampa. E aqui tá o que a gente quer ver, mano. Puta merda. Vou até descer a câmera aqui um pouquinho. Olha. Vou até descer a câmera um pouquinho. Pra que vocês possam ver melhor. Olha aí. Caramba, velho. Nossa, que peso. Nossa, que peso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu... Aê. Aqui tá o arco do Atreus. Separado, ó. A gente pode colocar aqui... Pera aí. Tenho que descobrir como é que eu ponho isso. Não, não, não. Acho que é pra baixo. Na mãozinha dele, ó. Ele acabou de atirar. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Não sei. Depois eu vou acertar bonitinho. Mas, galera, saca só. Olha essa peça, mano. Que absurdo, cara. É muito linda. Os detalhes. Caraca, mano. É mais bonito do que eu pensei, saca? Olha esse Kratos. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó. Mano, isso é lindo. Ele cortando com o Leviathan as mãos e a cabeça do adversário. O Atreus atravessando com a flecha, o olho de um outro. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. É, tá certo. Aqui... Bom, tudo bem. O rosto dos personagens. Olha a qualidade disso, cara. Geralmente, pessoal, peça de colecionador. Quem tá acostumado, né? Essas peças de collectors. Nem todos, cara, tem uma pintura tão bem feita. Olha esse Atreus. E o Kratos entrão? Entrão, então. Cara, hoje eu tô totalmente bugado. O Leviathan com todos os detalhes. Cara, absurdo. O escudo. Olha aí que top. E todos os detalhes muito bem feitos. Tudo lembrado. Só faltou o Mimir. Não tem o Mimir. Faltou o Mimir aqui atrás. Mas beleza. E é pesado, galera. Até tremi agora há pouco aqui. Mas tá aí. A versão de colecionador de God of War 2018. Que eu nunca tinha aberto isso aqui, cara. É a primeira vez que eu tô abrindo junto de vocês. E realmente eu tô impressionado pelo peso. E também, principalmente, pela qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda vez que eu receber algo do tipo. Ou comprar, tal. Eu vou tá fazendo esse tipo de unboxing. Me perdoem por ser algo bem caseiro, tá ligado? Mas eu acho que é legal. Tá? Mais legal do que não fazer, né? E futuramente, quando eu comprar uma mesinha específica só pra esse tipo de coisa. Eu vou tá fazendo isso com mais qualidade. Com a qualidade que vocês merecem. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.